E aí galera, Gentuber aqui. Agora eu vou falar pra vocês de uma distribuição chamada CloverOS. É uma distribuição também baseada no Gentoo, mas ela tem um foco minimalista. A ideia dela é usar poucos recursos da máquina. Então a seleção de software dela é bem simples. E como toda distribuição baseada no Gentoo, o resultado da instalação é um Gentoo normal. Eu vou tentar usar o VirtualBox, aparentemente essa distro não roda nem a pau no Gnome Boxes. Não consegui. E ela roda mal até no VirtualBox mesmo. Então vamos ver se a gente consegue se acertar aqui. É uma distro relativamente bacana, eu gostei do que eu vi. O problema mesmo é... Não consegui rodar, não era uma máquina virtual. Essa foi a minha maior dificuldade. Essa aqui é a distro. Ela basicamente... vem com alguma coisa que o suspeito seja o FIWM. Suspeito, não tenho certeza. O gerenciador de arquivos dela é o... é o PCMFM, não, o SpaceFM. Quer dizer, é um... o gerenciador de janelas minimalista, né? O programa que ele usa para visualizar as imagens... não me é familiar. Eu não conheço, mas parece ser bacana. Não conheço, mas parece ser bacana. Esse cara aqui... Esse cara aqui... é um front-end... para o Portage. basicamente, você consegue selecionar as flags, a ordem de compilação, enfim... tudo aquilo que você faz no Portage, você consegue fazer pelo Port-Roll. Mas ele foi abandonado. Esse software, se não me engano, ele é um AbandonWare. Então, muito me surpreende que ele esteja aqui, mas ele foi abandonado. Aqui, carregou. Ele dá um status aqui do pacote. As dependências. Ele mostra o build. E quando aplicável, ele mostra as use flags. É bem bacana, eu gostava muito de usar ele, mas é que nem eu disse. Ele é um software meio AbandonWare. Os desenvolvedores largaram ele de mão. Se eu não me engano, é porque ele usa o QT4. Se eu não me engano, ele usa o QT4. Se eu não me engano, é o QT4. Enfim, a última modificação dele é de 2010, então é um programa que está abandonado faz muito tempo. E ele usa, eu não lembro qual que é o rolê, mas é alguma biblioteca que ele usa, que não é mais suportada pelo Gentoo e os desenvolvedores largaram mão. E é isso, ele virou AbandonWare, mas ele está aqui, surpreendentemente, no CloverOS. Lembrando que essa ISO eu peguei faz alguns dias, tem o Aurora, que é o Firefox, mais voltado para a privacidade, que por sua vez ele está na versão 72. O SM Player, não é exatamente uma escolha que eu faria, também o Max, outra escolha que eu não faria. Então o XArchiver aqui, que é o descompactador de arquivos e tem o GIMP. Versão 2.10. Ele também vem com uma listinha de programas aqui, o RGR, que é para configuração de monitores e o Compton, que é um esquema de compositor. Tem o Emacs, Firefox, ele vem aqui o MPV também, isso é bom. Nitrogen para papel de parede, Portholes, NoMax. Vem alguns Mixers, SpaceFM, WeChat, WPA GUI e tem o DIMP. E aqui, curioso, ele não mostra o que é um diretório que não é. Tem o XBT, que é esse aqui mesmo. Bola no sistema, Wi-Fi. All Paper, que é o Nitrogen. Enfim, bem básico mesmo, tá? Bem básico mesmo. Eu vou instalar ele no disco, automático, esse aqui, correto. Note que eu não coloquei senha de root. Tem o XBT. Tomara que isso não seja um problema. Enfim, eu tive todo tipo de problemas porque ela não subia o modo gráfico no Gnome Boxes. E quando eu subia, funcionava tudo errado. Eu demorei um tempo tentando entender porque, enfim, não consegui resolver. E assim, o Gnome Boxes é bem mais conveniente do que o VirtualBox. eu fiz um teste para fazer esse tipo de teste. Mas não rolou lá. E é isso. Enquanto está instalando aí, vamos no Aurora. Vamos ver qual que é a dessa distro. Mas é isso aí que vocês viram. Uma distro minimalista. É um G2. Uma distribuição Linux da Georgia. Ela está aqui. CloverResis é uma distribuição mais padrão possível do Gntu. Com tudo feito no Make.conf. Vamos dar uma olhada nesse Make.conf depois. Sem bloat. Apenas OpenRC, FAWM, DEV, AGET, DHCP, CD. WPA Supplicant. Fácil, simples e direto. Livre de pestes como SystemD, PulseAudio. Essa aqui é mais uma daquelas distros onde a galera não gosta do SystemD. Mas eu gostei. Eu gostei da ideia. Eles tem o Twitter. Eles são da Filosofia Suclas. Última atualização, 2015. Do dia 15. É isso? Não, não. Do dia 15. É isso. Gostei da ideia. Gostei da cor. Verde é uma cor bacana. Mas a gente vê logo de cara que é uma distribuição bem simples. TNC de pacotes aqui. News, bugs. Vamos ver os fóruns. Se são movimentados ou não. Nada movimentados. Tem bem pouca coisa. Essa distribuição começou esse ano. Ou sei lá. Tem muito pouca comunidade. Mas é isso. Não é, meu Deus do céu. A melhor distribuição baseada no urgentor que existe na face da terra. Mas é uma alternativa. Porque depois que você instala isso aqui. O que você tem na sua máquina urgentor já com modo gráfico. E com FVWM rodando. O que não é pouca coisa. Para pensar. Já poupa um grande trabalho. E a partir desse momento. Você pira na batatinha aí. E constrói o resto da distro. Conforme você. Você quer. E deseja. Está finalizando aqui. Instalar o grub. Usuário liquid sem d. Esse instalador é muito simples. Ele é basicamente um. Um bash. Desenvolvido. Beleza. Então diz ele aqui. Que agora acabou. A gente pode rebootar. Então vamos rebootar. Tirar o live. Vou fazer de novo. Trouxe para certo. Trouxe para certo. Eu acho que deu certo. Bom. O primeiro login. Ele pergunta qual que é. A interface que nós queremos. O que me dá um pouco de medo. O que me dá um pouco de medo. Mas eu vou escolher. O FVWM mesmo. Então vamos de Y. Eu fico me perguntando. O que aconteceria. Se eu tivesse digitado. O KDL. Beleza. DF-H. A instalação dele tem 8GB. Não. Desculpa. 5.2GB. Ele tem um monte de cara. Não tem nada. Ele tem só o default mesmo. A lista de programas. A lista de programas. E é um Emerge. Emerge. É um Gentoo. Fazer um Emerge Sync. Temo pelo futuro dessa distra. Eu achei ela muito simples. Eu achei bem conveniente. Bem legal. Mas ela está bem no comecinho ainda. É o nicho do nicho. Para a galera que curte. E dar umas contribuições aí. Essa distro tem cara. Que vai precisar de algumas. Ela está com cara. Estou precisando de ajuda. O Portage. É o Portage do Gentoo mesmo. Então não tem. Não tem nenhuma novidade aqui. Diferente do Sabayon. Aqui é um Gentoo. Nativo. Emerge NeoFat. Vamos ver. O que NeoFat nos diz sobre. A gente não viu o Make.conf. Seria bom olhar lá. Enquanto ele vai fazendo isso. Vamos olhando. É. Tem o Vim aqui. Tem o Vim aqui. Tem o Vim aqui. Não tem o Vim. Obviamente. Tem o Vim. Tem o Vim. Não vai ter o Vim. O que temos aqui. Mensagens de erro. Normal. Seaflags. Otimizada com o O3. Olha só a coragem. Eu falei que não tinha otimizado. Mas ele está bem otimizado na verdade. Tem bastante coisa aqui. Que é para velocidade. Bastante coisa mesmo. Sadista aqui vai nos benchmarks talvez. Essas flags são bem agressivas. São bem agressivas mesmo. Então é para ter bastante desempenho. Apesar de ele não saber escolher as flags para usar os processadores. Porta de niceness. Porta de binhost. Porta de binhost. Porta de binhost. Porta de binhost. Por isso a impressa não esperava. Temos facados binários aqui. Vamos ver aqui. Quikpkg. É uma ferramenta para. Ela cria. Tem que ser alguma coisa que já está instalada. Entendi. Então se eu fizer o quickpkg. Nelfat. Ele cria um binário para mim. Então provavelmente é esse binário. Que o pessoal gerou para a distra inteira lá. E você pode instalar usando ele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pro padrão ele já pega os binários. É isso mesmo. Então isso quer dizer que se eu mandar ele instalar um. GTK WebKit vai ser rápido. Para não ter briga. É isso mesmo. CloverOS ele é um gentu com pacotes prontos. E é uma excelente alternativa ao Sabayon. Pelo que eu estou vendo aqui. Eu nunca nem tinha lido sobre essa distra antes. Eu peguei ela só porque ela está na lista de distribuições compatíveis com gentu. Mas essa aqui é uma mão na roda irmão. Olha. Onde que eu ia compilar um GT WebKit tão rápido impossível. Eu só não sei como é que eu faço para se eu quiser compilar as coisas. De verdade. Eu não tinha reparado aqui na primeira vez que eu passei. Mas esse menos G maiúsculo aqui significa. Justamente para trabalhar só com pacotes binários. Desses mirrors aqui. E isso é legal porque ela funciona melhor que o Sabayon bicho. Você não está entendendo. Porque o Sabayon é muito comum a gente encontrar binário que está com a biblioteca quebrada e tal. E nesse esquema ele trabalha com as versões certinhas. O pacote depende dessa versão da biblioteca. Então ele tem as versões todas corretas. No Sabayon é super comum você pegar pacote com quebrado. Eu preciso gravar um adendo aquele meu vídeo do Sabayon justamente para falar sobre isso. Que eu achei que eu peguei pesado com o Sabayon. Mas eu instalei o Sabayon no notebook aqui para ver se é isso mesmo né. Se não era só a má vontade da minha parte. Mas meu. Eu tive que instalar vários pacotes binários e não funcionaram. Eu tive que instalar eles a partir do source. Saca. Mas enfim. Esse é um problema que você dificilmente vai ter no Clover. Outra coisa bem interessante. Que eu não tinha reparado. É que ele gravou alguns arquivos aqui no root do meu usuário né. Então por exemplo esse Clover settings. Clover OS settings. Ele permite a gente fazer algumas mudanças. Atualizar o script. Atualizar o sistema. Mudar o sistema de som. No caso aqui ele usa a alça ou OSS né. Ele não tem o pulse. Atualizar o kernel. E a opção 5 é mais interessante. Ela muda o sistema de binário para o source. Então você quer parar de usar o 4 binários. Você escolhe o 5 aqui. Ele vai usar o source. Mas provavelmente ele vai tirar aquele "-g". Do make port. Do make.conf. E assim vai. Você tem várias configurações bem convenientes aí. Para uma distro que ela é bem minimalista. Gasta quase nada de RAM. 80 MB de RAM. Quer dizer. Por que ela gasta 4 MB de RAM. Porque ela está rodando fvwm. E o shell. Basicamente. Não tem mais nada rodando aqui. E o openrc né. Tem o init ali. Que é o processo 1. E só. Basicamente. Só isso. Tem o scriptedStats. Tem o zsh. Que é o padrão da distro. Tá. Então eu queria. Mostrar. Isso aqui é muito legal. Uma coisa que eu achei interessante também. É que quando você. Ele não vem com um gerenciador de. Ele não vem com um gerenciador de. Por padrão. Com um gerenciador de login. Mas. Quando você se loga. Ele pergunta. Qual interface você quer usar. Então aqui por exemplo. Eu estou usando fvwm. Vamos supor que eu quisesse usar o i3. Vamos ver o que acontece. o i3. O i3. O i3. O i3. O i3. Como ele é uma distribuição binária. Então ele já vai lá. Rapidão. Já baixa os binários ali. Eu achei fantástico cara. Sinceramente. Eu achei fantástico. Ele automatiza muito das coisas. Que a gente faz no dia a dia. De. De. De usar. De usar. Como usuário de intu. Né. Sem encheção de saco. Que virou. O zabaião. Tá. Então. Eu testei. Ao longo dessa semana. Umas. Cinco. Seis distros. Baseados no injetor. E até aqui cara. Essa daqui. É a minha favorita. Por mais que eu. Tenha tido todos esses problemas. Para rodar ela na máquina virtual. É. Eu. Ela e o Redcore. Me chamaram muito. Eita. Esse é o i3. Vé de guerra. Tá aqui. Nosso. I3. Com todos os seus problemas. Mas elas. E vantagens. Me saindo dele. Tá bom. Mais uma vez. Eu vou ficando por aqui. Então. Gostou do vídeo? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. Qualquer dúvida ou sugestão. Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Falou.